Então, cara, sobre esse assunto eu não tenho muito conhecimento, não posso opinar. Então, velho, não, eu já ouvi falar, mas eu não manjo muito, não sei como é que funciona, então aí não posso falar, não posso falar. Então, será, cara? Não sei, ó, vou dar uma olhada, mas eu não sei não, hein, tem que dar uma olhada melhor nisso. Olha, até pode ser, mas até onde eu sei não tem como comprovar isso. É, a gente não sabe de tudo. E aí, pessoal, beleza? Olha, acho que esse vídeo vai ser sobre uma das coisas que eu considero mais importante para se ter um bom convívio com as pessoas. Admitir a própria ignorância muitas vezes é difícil, principalmente porque na sociedade que a gente vive não se valoriza o questionamento e sim as respostas. O problema de se valorizar tanto as respostas é que muitas vezes o problema é complexo, ele é difícil e não pode ser respondido de uma maneira simples. E muitas vezes ele nem pode ser respondido. Mas como a gente quer respostas, a gente encontra uma resposta que a gente acredite. Não sei se você consegue entender, mas o que eu quero dizer é que as coisas são complexas. E dar explicações rasas é sempre um sério problema. Por exemplo, na nossa política. Nós temos diversos problemas. Nós temos diversas questões que devem ser levadas em conta. Questões econômicas, questões históricas, questões filosóficas. O que são coisas complexas. Não é à toa que tem pensador refletindo e refutando ideias sobre essas questões há trocentos anos. Se fosse uma coisa tão simples, tão fácil, não tinha tanta gente discutindo, não tinha tanta gente discordando. Eu só queria mandar essa ideia simples de que as coisas talvez sejam complexas e você admitir a sua ignorância não é ser burro. Muito pelo contrário. Admitir a sua própria ignorância é você justamente buscar por conhecimento. É você assumir que a coisa é complexa. É você entender que nem tudo parece ser da forma como é. E o foda é que a nossa mídia faz um grande desfavor. Porque ela vende a informação de uma maneira absoluta. Ela não abre brecha para questionamento. Claro, ela tem uma intenção muito grande nisso que é se promover. Você daria atenção a um jornal que não fala a coisa com uma certeza absoluta? Que deixa a questão um tanto quanto jogada no ar, sem respostas? Para a mídia não é interessante isso. A função que ela compra é justamente a função de vender certezas, de vender respostas. Vamos pensar rapidinho no Brasil mesmo. A gente está numa crise econômica, a gente está com uma crise política, onde a presidente eleita não está exercendo cargo porque foi aberto o processo de impeachment. A gente tem o vice que assumiu e ele fez mudanças ministriais um tanto quanto polêmicas. A gente tem questionamentos acerca de golpe, a gente tem questões vinculadas a STF, a Câmara dos Deputados, a Lava Jato. Você acha mesmo que isso tudo pode ser explicado de maneira simples? Você acha mesmo que tudo isso está em questão? É possível de ser compreendido em uma página de jornal, em um meme de internet ou mesmo em uma revista? A coisa é extremamente complexa. Vamos falar só de crise econômica, cara. Eu não entendo economia. Eu peguei esse livro aqui, eu estou tentando ler ele, mas enfim... E ele é algo extremamente básico e nas primeiras páginas dele eu já encontrei várias questões que eu não consegui compreender direito. Ao mesmo tempo a gente tem as questões políticas e não são tão simples. É tudo muito complexo. Você escuta várias teorias, várias ideias que no raso elas são satisfatórias, mas daí logo vem uma contradição que você também leva em consideração. Então é só isso que eu queria deixar aqui. Que as coisas são complexas. Que não adianta a gente achar que a resposta ela é simples. Ou mesmo que existe resposta. Até agora na história da humanidade foi só erro e mudança. Erro e mudança. Mantendo aquilo que a gente considerou como acerto. Mas mesmo esses acertos não são necessariamente imutáveis. A história muda a todo momento. Não adianta a gente achar que durante toda a história todo mundo estava errado e agora a gente tem as respostas. Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu sei que ele é um vídeo que provavelmente vai gerar interpretações equivocadas, mas... Foda-se. Foda-se. Eu não tô aqui pra dar as respostas mesmo. Eu tô aqui pra levantar questionamentos. Se você gostou, você deixa aquele like. Se você quer acompanhar o meu trabalho, você se inscreve aqui no canal. Tem o meu último vídeo piscando aqui do lado. Tem em rede social também. Espero que você tenha gostado. Um beijo no coração e um aperto de mão sincera. Falou!